É isso aí pessoal, segunda-feira 15 de dezembro de 2014, Santos, ponta da praia, final de tarde, olha só, que bonito né? 8 horas da noite, horário de verão e a gente tem aqui um visual bem legal, vamos chegar aqui pertinho do mar, das rochas? E a gente tem um bom visual aqui, da ponta da praia, agora, vou até ali a estação do Bike Santos, pegar a minha bicicleta, vamos ver se hoje vai dar tudo certinho? Porque tem dias que a bicicleta, mas hoje temos bastante bicicleta ali, vamos até o Bike Santos, já vou aqui ligar o meu celular pra acionar né? E dar uma voltinha de bicicleta, o que está bem propício para isso. Agora aqui, vamos escolher a bicicleta, hoje temos bastante, olha, está bonito hoje hein? Bastante bicicletas, deixa eu ver aqui a número 9, estação aquário, opa! Ah, é chato né? Quando não tem espaço né? Eu tenho que estar na 4 horas, ah é? Então, acontece isso hoje, eu até, eu pensava que hoje, não ia conseguir nenhuma bicicleta, eu pensei que ia estar todo mundo pedalando. É, vamos ver se vai estar direitinho aqui ó, testei. Opa! Aí, pronto! Boa, obrigado a você Matinho. E a gente, e a gente, opa, pode, deixa eu ver aqui a altura da bicicleta, e dando uma olhadinha aqui, para ver se está tudo certinho, a gravação está correndo né? Tá, então vambora. Bora para lá. É isso aí, agora iniciando oficialmente mais um Bike Vlog, na cidade de Santos, dia 15 de dezembro de 2014. E a gente pode percorrer toda a Orla de Santos e de São Vicente. Porque você sabe né, que a Orla da Praia de Santos, se você seguir em frente, passando José Menino, você vai entrar em São Vicente. Que legal agora essa época, porque a gente tem os enfeites de Natal, né? As luzes de Natal, aqui em São Vicente. Então fica bonito. Bonita também, a gente olha, a formação, à esquerda da praia, a gente vê o sol se impondo. Olha o navio, deixa eu parar aqui um pouquinho, para vocês verem o navio, ó, vou entrar aqui. Navio da MSC. Navio da MSC entrando no Porto de Santos, a caminho do Porto de Santos. Então vamos voltar para a nossa pequena jornada, que também é um exercício físico, lógico. Aquela hora eu olhei a câmera para ver se estava gravando, porque, para não chamar muita atenção, eu tirei os LEDs, tanto do Wi-Fi, eu desliguei o Wi-Fi, que gasta a bateria, e também tirei o LED, que fica pescando vermelho, avisando que está gravando. Então, eu ouvi o bip, né? Mas eu vou confirmar aqui, porque, para evitar problemas. Olha, a gente vai indo para a direção, já tudo já fica mais, já vai escurecendo, né? A direita temos o McDonald's, o McDonald's da Praia, que tem um playground, o Colégio Ábalas Filho também, e assim vamos. Legal esse horário, que ainda existe um pouco de iluminação natural, se misturando com a iluminação. Da praia. Então, olha só que legal, aqui, essa parte é a famosa fonte do sapo, que eu já mostrei algumas vezes. Então, tem bastante coisas legais aqui. Vou até entrar aqui. Então, aqui é a famosa fonte do sapo, onde as crianças e pessoas que vêm treinar patins, skate, aqui temos água de coco, milho, e olha só o mar lá na frente, né? Temos um playground também, para crianças. Muito legal, visual daqui. Então, aqui, ou seja, a ciclovia para a gente passear, é isso, né? Parar, olhar aqui, ou apreciar o mar. Sal, sol, que já se foi, né? Mas ainda mantém as luzes. As pessoas vêm tirar fotos. E vamos que vamos. Legal, e aqui, água de coco, olha, vamos ver aqui. Água de coco, R$4,00. É o preço do coco inteiro, né? Você pode comer a carne do coco também. E aqui, olha, que maravilha, né? Santos é assim. É muito legal. As pessoas vêm, sentam, conversam. Vamos passar pelas pessoas aqui. E ver. Aqui a criançada toda vem. Gangorra, balancer, escorregador. E aqui é a fonte do sapo. A praça do sapo. Famílias, traz seus filhos, traz seus sobrinhos. E vem passear um pouquinho. Na praia de santos. E aqui também é uma mini praça de alimentação. Pastéis. E ali é um... Um palco que tem, aos domingos, tem uma apresentação. Tem um grupo que fica tocando, as pessoas podem dançar aqui na praça. Que é o projeto Dança na Praça. Olha. É isso aí, pessoal. Santos. Um pouquinho de Santos. Vamos voltar. Um pouquinho de Santos. Um pouquinho da cidade. Eu que sou santista, né? Sabe que o santista mesmo... Muita gente nem vem pra praia de Santos, né? Acaba... Quer dizer, não vem... Vem, vem, né? Mas... Poderia vir mais. Então eu acho legal. Cada vez mais... Eu noto que as pessoas estão vindo mais pra praia à noite. De manhã já há alguns... Há alguns anos, há muitos anos já. Já ficou um costume... De... As pessoas andarem na praia, correndo na praia de manhã. E agora à noite as pessoas estão começando a vir. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou entrar aqui de novo. Saio aqui da ciclovia. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eles montam. A prefeitura monta. Deixa eu entrar aqui. A prefeitura monta são as tendas. O que que são as tendas? As tendas são lugares que apresentam grupos musicais, tocando musical vivo, ou não. E são concentrações para a ONU Novo, e aí às vezes até fica até Paulo Carnaval. Olha só. Então a armação que estão sendo feitas, está sendo feita, né? Pra instalar a tenda, que provavelmente, claro, que é para o final de ano, pro Réveillon. E depois, todo final de semana, até... Vou dizer pra vocês que até diariamente tem apresentações de grupos ao vivo. E esses grupos tocam e, olha, tem uma boa receptividade pela população. Então, essas tendas estão sendo montadas aqui e em toda a Orla de Santos. Vamos ver o que que temos aqui também. Então tem palcos de apresentação. Estão sendo preparados para o Réveillon desse ano aqui em Santos. Lembrando que o ano, no final do ano, em Santos, há queima de fogos. E a queima de fogos não é feita nas areias, e sim é feita em barcaças que ficam ao longo da Baía de Santos. Ou seja, para não oferecer perigo para a população. Então, são milhares de pessoas. Pode ser até que... Chega a milhões. Porque é muita gente. Opa! Caminho errado. Ciclovia. Vou dizer pra vocês que até... Porque a quantidade de gente é tão grande, que eu acho que chega a milhões. Vamos voltar para a ciclovia. Olha que legal. O pessoal ali vindo do skate também. Pessoal, sentado, lendo, ouvindo uma musiquinha, andando, conversando, e assim vai. Essa é a atmosfera dos Jardins da Praia de Santos. Especialmente aqui nessa região entre o canal... Entre a Conselheiro Neves... Entre o Gonzaga, vai. Entre o Gonzaga, e aqui a ponta da praia, tem uma concentração maior de pessoas. Mas no canal 1, canal 2 também. Mas aqui, a concentração é grande. É legal com essas iluminações da praia também. Que é melhor, né? De graça. De graça. Se você quiser tomar uma água de coco, comer algum... Esses quiosques aqui tem muitos lanches, sanduíches, porções, etc. Tem lugares que tem milkshake, né? Que nós vimos lá no canal 4. Além do tradicional Zé do Coco. Nós estamos chegando no canal 6 de novo. E tem esses lugares tradicionais, Romildo Lanches, Geraldo... Canal 6. Vamos aproveitar aqui o sinal verde... Da ciclovia... Ciclovia... E... Ciclovia, sinal verde... E eu agora... Mostrando... Olha, o sol ainda não se foi de todo. O dia não está totalmente escuro. Ainda já são 8 e pouquinho, né? E uma gravação pra vocês aqui em tempo real. Sem edição, sem cortes. Uma que eu não gosto de fazer edições. Por quê? Eu gosto de fazer edições, mas não nesse caso, nesse tipo de vídeo. Que eu gosto de já chegar e já mandar o mais rápido possível pro YouTube. Demora. Mas, alguns vídeos eu faço com alguma edição, mas eu já não ponho no meu blog. Tô em outros sites. Vou aproveitar que tem uma vaguinha livre na bicicleta. Pra pôr a bicicleta. Vocês viram, naquela hora não tinha nenhuma vaga, né? Agora tem uma vaga. E eu vou pôr a vaguinha... Nesta vaguinha aqui. Pronto. Bicicleta entregue. Vocês viram.